Você caminha às três da madrugada por uma casa escura. Sente a sensação de que tem alguém ali te observando e querendo a sua alma. Você tenta dormir, mas seus pesadelos não param e os demônios que existem dentro dele começam a se tornar reais. Isso até parece um roteiro de uma produção de cinema, né? E realmente é. Mas acontece que esse roteiro foi baseado em uma mansão que é assombrada de verdade. E tudo isso que eu falei pode se tornar real por lá. Essa mansão serviu de referência para a série A Maldição da Residência Hill. E é sobre ela que nós iremos falar aqui hoje. Eu sou o Fábio Jacques e como vocês estão vendo, a Anitinha não está aqui comigo. Ela está lá nos Estados Unidos gravando conteúdo sobre o Halloween de lá. Ela está produzindo muito conteúdo de qualidade. Mas em relação à saudade? Ah, está tranquilo, está de boa. Estou, tipo, sem problema. Você acha? Vai ficar rapidinho, duas semanas. Nem sente. Nem sente. Então vamos ao vídeo logo, E.T. Bilu. Se você já assistiu A Maldição da Residência Hill, provavelmente tomou muitos sustos com essa produção da Netflix. Mas o que poucos sabem é que a casa onde foi filmado a série é realmente assombrada. E quem diz isso são os antigos donos. Neil e Tracy Liette. Para quem não conhece, a série conta a história de cinco irmãos que cresceram na mansão Hill, a casa mal-assombrada mais famosa dos Estados Unidos. Agora que já são adultos, eles retornam para o seu antigo lar e vão ter que enfrentar seus fantasmas do passado. Tudo isso após o suicídio da irmã mais nova. A série foi criada por Mike Flanagan, que já fez filmes muito bons como Ouija, A Origem do Mal, e Rush, A Morte Houve. A série foi baseada no livro de 1959, A Maldição da Residência Hill, de Shirley Jackson. Mas vamos logo ao que interessa, né galera? Que é o motivo de vocês estarem aqui? A história real dessa mansão, ela é assombrada mesmo? Se liga. Os antigos moradores da mansão deram uma entrevista para o site The Blast, e disseram que o local é mais assombrado do que mostrado na série. Já deu pra ver que o bagulho é doido de verdade, né galera? Até mais do que a gente imaginava. Essa mansão fica em Geórgia, e ela é aquela típica casa que ninguém compraria olhando de primeira, assim, sabe? Só se tivesse muito barato, e mesmo assim você ia ficar com o pé atrás. Pelo menos se você é brasileiro, você ia ficar com o pé atrás. Dá só uma olhada na carinha dela, e comenta aí se você teria coragem de gastar um dinheirinho nessa casa aí. Muito estranha, né? Acontece que o casal Lietti comprou essa mansão em 2013, sem pensar duas vezes. Devia estar barato também, né galera? Na entrevista, eles disseram que existe de quatro a cinco fantasmas que assombram por lá. A família relatou que escutam músicas vindo do porão, e até mesmo sentem cheiros fortes desconhecidos, semelhante a tabaco. Eles também falaram que alguns objetos desaparecem sem explicação. E provavelmente não são duendes escondendo, né galera? Não tem ninguém de brincadeira nessa porra. Se liga, uma vez o celular de Nail desapareceu misteriosamente, e só depois de algumas semanas, ela apareceu no mesmo lugar onde ela tinha deixado. Bom, provavelmente devia ser algum fantasma que tava querendo ver o nosso canal, né? Pode ser uma explicação lógica. E bom, como essa família não é boba nem nada, óbvio que eles, meu, pegaram as coisinhas dele e ó, foram embora, rapaziada. Vamos embora daqui, o negócio é amaldiçoado, não quero ninguém zoado em casa, entendeu? Mas, acontece que eles disseram que os eventos paranormais continuaram a acontecer. Essa mansão bizarra foi construída entre 1997 e 2002, e seu dono original resolveu deixar um dos quartos, que era uma construção antiga, intacto. A família Lietti afirma que a maioria dos eventos paranormais acontecem nesse tal quarto. Bom, galera, se essa família tá falando a verdade ou não, sei lá, né? A gente pode ficar com o pé atrás, mas assim, eles teriam que ser muito cara de pau pra darem as caras a tapa público, né? Depois que a série fez um sucesso gigante, pra ir lá e falar que a casa é mal-assombrada de verdade. Ah, eles teriam que ser muito cara de pau pra fazer isso. Eu boto fé que é real mesmo. Tem maior cara de mal-assombrado, o negócio deve ser mal-assombrado sim, pô. Essa, sem dúvidas, é uma série que nós viramos muito fãs, e eu vou explicar o porquê. Uma coisa que a gente mais gostou é que eles conseguem manter o terror e o susto durante toda a temporada. E eles conseguem ser bem originais e assustadores. O jumpscare começa logo no primeiro episódio, e tipo, ele vai ficando mais tenso conforme vai passando os episódios, sabe? Você fica, tipo, uma hora maluco, assim, você não sabe onde vai parar. Mas o legal é que eles conseguem fazer isso sem ficar chato e repetitivo e clichê. Eles conseguiram fazer um conteúdo realmente original. Cada episódio foca especificamente na história de um membro da família. Começando pelos filhos, em ordem decrescente, e depois dos pais. Fechando a primeira temporada da série com esse raciocínio. Como cada personagem é assombrado por um fantasma específico, não há somente um demônio na série. E é isso que legal, isso aumenta as chances de você tomar mais sustos, de mais qualidade, conforme vai passando a série. Outro fato que a gente achou muito louco nessa série é a tal Hora do Diabo. Mas que diabos é essa Hora do Diabo? Nada mais é que aquele momento entre 3 e 4 da madrugada, em que uma atividade paranormal começa a rolar. Na série, os irmãos acordam ao mesmo tempo, quando o relógio marca 3 e 3 da madrugada. Aí você já imaginou, né? Aparece lá já o Diabo, tocando terror em tudo, fazendo a zoeira toda. Bom, galera, essa série é cheia de detalhes que valem a pena serem divididas em episódios. Por exemplo, a gente podia fazer um episódio contando sobre os demônios de cada personagem. O que você acha da ideia? Se você gostou, comenta aqui embaixo. Eu quero o vídeo dos demônios dos personagens. Se você gostou do vídeo, deixa o like pra ajudar o canal a crescer. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui, porque a gente tá preparando muita coisa de qualidade. Sério, eu te garanto que vai valer a pena. Ó, só pra dar um spoiler, a Anitta tá nos Estados Unidos gravando um material do Halloween só pra mostrar pra vocês. Vai valer a pena, eu garanto. Se inscreve aí. Muito obrigado a todos e até a próxima brisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho